A Buna que me parece É sobre isso, é sobre isso Bora gente, vamos tentar Bater a nossa meta de 5 bonezinho Alguém Vamos, vai, vamos, vai Eu danço, se alguém me mandar 5 boné Eu danço qualquer música A música que a pessoa escolhi A pessoa foi e mandou 5 boné Gente, 5 bonézinhos só Um monte de gigante que toca o universo, leão Mandar 5 bonézinhos Ela pode escolher qualquer música que eu vou dançar Pode ser tipo Galinha Pudadinha Eu vou dançar Pode ser tipo Uma coreografia da Becca Que é tipo as mais difíceis Eu vou tentar Mas é isso, o desafio está lançado Está lançado Está lançado Você pode, isso que pode Durar 20 Mano, eu não sei o que que é Faz o react da minha música Qual a música que é? Entenderam? Quem mandar agora Valendo até 11 e 20 Valendo até 11 e 20 Se a pessoa mandar 5 bonézinhos Bateu essa meta A pessoa pode escolher o que ela quiser Que eu faço Primeiro que eu já vou seguir a pessoa Ela pode escolher que eu Deixa eu ver, mano Danço uma música Quem mandar 5 bonézinhos Pode escolher qualquer música Que eu vou dançar 5 bonézinhos Pode escolher qualquer música Que eu vou dançar Ou Sei lá, velho Beber 2 litros de água Umas coisinhas bem Bem basiquinhas, né? Porque, gente Só 5 bonézinhos Agora, se você quiser ver Eu comer um ovo cru Se você quiser ver Eu comer um ovo cru É só você mandar Um carro esportivo Que eu como ovo cru Na hora Ou quebra na minha cabeça Já entendi agora Oi, Felipe Entenderam, hein? Então entenderam Tá entendido, hein? Mandou os 5 bonézinhos Bateu a meta Você pode escolher qualquer música Que eu vou dançar Eu vou te seguir de volta Ou você pode escolher, mano Tipo, um desafio besta Tipo, ai, bebi 2 litros de água Só não vou colocar Tipo, de comer cebola Comer alho Limão Essas coisas Que eu acho que não vale Não, é Quem sabe Uma galáxia Aí isso daí envolve Esses negócios de comida Agora 5 bonézinhos Eu danço Passa uma vergonhazinha aqui Viu minha pergunta? Não Que pergunta? Oi, Yasmin Qual time? Vamos, vamos, vamos Quem tá aqui? Vamos esperar, então Até 11h20 Oi, David O que seria Danças Estranhas Mano, é só você ver No meu perfil Todas as músicas Que eu posto Dançando Eu dou a minha vida Vocês não tem ideia Eu dou a minha vida Que nem E ela não sai Que nem das outras meninas Às vezes eu acho Que o erro é eu Mas Mas eu já se acostumei Já falei, gente Já coloquei um apelido Danças Estranhas Tá tudo bem Tá tudo bem Você tá aí, Everton Você está aqui Travou ou destravou? Eu confio no Everton, hein De dar cinco bonezinhos Aí ele já escolhe Uma dança aí Estranha Aí eu já danço Já tá Tá tudo ótimo Enzo Ferro No Spotify Cara, não tem Spotify Eu escuto pelo YouTube Mano, YouTube Aquele YouTube Que dá pra você ter Como que é o nome? YouTube normal Que a gente paga Pra não ver anúncio E esses negócios Como que é? Enzo Ferro Mano, se for zoeira Porque geralmente Eu entro e é zoeira Eu vou ver, Enzo Estou ansiosa Estou ansiosa Qual música? Obrigada, Léo Ó, apareceu aqui Lance imaginário Proposta Caramba O Enzo é topzera Lance imaginário Tá estourado, ó Gente, nove mil Vamos ver É lance imaginário? Lance imaginário Gente, sigam o Enzo Que está aí na live, ó Esse amor Que você está sentindo aí Também estou aqui Te esperando Só que esse seu amor É por outro aí Talvez me iludir Mãe, é muita vibe Diz o seu ovo Mate Que você está sentindo aí Hoje eu sei que errei Querendo te ter muito Acabei levando um tombo Por me enganar Esse nosso lance imaginário Como fui criar expectativas Nunca desisti Fui enganado Tive que me afastar Da sua vida Desse nosso lance imaginário Como fui criar expectativas Nunca desisti Fui enganado Tive que me afastar Da sua vida E mudar o foco Tive que partir Pra eu não me machucar Amor De novo Mano É tipo Muito vibe de música Que eu gosto Sério Sério, Enzo Que da hora, véi Eu amei Eu amei Gente, sigam muito Muito, muito, muito Ó O Enzo vai mandar Sente sua falta Ah, mate Cara Tá complicado, né A gente A gente coloca a meta Aqui Ninguém ajuda a gente A gente bater meta Sigam, gente O Enzo Ferro Mano É muita vibe Que eu gosto Tipo, muito Como que se fala? Muito jão Sabe? Nossa, eu amei Eu vou até se inscrever No canal Vou curtir Top demais Ai, meu amor Oi, Dário Tudo bem? Boa noite Williana Tchau 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 Tchau